Quando você foi embora Fez tem noite em meu viver Um forte sou, mas não tem jeito Pois eu tenho que chorar Minha casa não é minha E nem é meu este lugar Estou só e não desisto Muito tenho pra falar Solto a voz nas estradas Já não quero parar Meu caminho é de pedra Como posso sonhar Sonho feito de brisa Tento bem terminar Vou fechar o meu pranto Por querer me matar Vou seguindo pelas vidas Esquecendo de você Já não quero Mas a morte tenho muito que viver Vou querer amar de novo E se não der, não vou sofrer Já não somo Hoje faço Dos meus braços Meu viver Solto a voz Nas estradas Já não quero parar Meu caminho é de pedra Como posso sonhar Como posso sonhar Sonho feito de brisa Tento bem terminar Vou fechar o meu pranto Vou fechar o meu pranto Esquecendo de você Esquecendo de você Nos braços Nos braços Meu viver Vamos lá видoro Se não derrubta Se não derrubta Vou fechar o meu pranto Vou faz As outras gee E ser Tento bem Faz